Agora uma história super legal também. Depois de homenagear os garis na festa de aniversário, uma menina de 7 anos finalmente realizou o maior sonho. É isso, ela conheceu o gari mais sorridente e carnavalesco do Rio de Janeiro. Sem dúvida. A festa de aniversário de Larissa teve parabéns emocionado. E uma paixão que aparece em cada detalhe da festa que teve o tema escolhido por ela. Há 7 anos, Lari é apaixonada pelo trabalho árduo de gente simples e batalhadora. Estamos falando dos garis. O tio dela é gari. É, sim. E ela tem essa paixão não só pelo tio, não só pela profissão, mas também pelo Renato Sorriso. Ah, com certeza. De tanto ver pela internet, né? Carnaval sempre passa, ele com toda alegria e ela acompanha sempre. Com o samba no pé, ela gira para colocar a sua roupa preferida. Você queria conhecer alguém? Eu quero sorriso. Mãe, infelizmente, assim, não queria te dizer, mas ele não pôde vir hoje, tá? Parece que ele tá trabalhando, choveu bastante e ele não pôde vir. Mas pena, né? Fica o sonho de conhecê-lo ainda? É. Tá desapontada, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ah, então tá. Renato Sorriso, pode voltar. Ela falou que tá tudo bem, que você não vem. Dá um abraço aqui. Um encontro marcante. Cheio de nervosismo. Ah, nervosa? Te enganaram? A alegria da pequena porta estandarte gira nos passos da emoção. E aí, a gente quer saber, agora é só sorriso? É. Tchau.